Max, muito obrigado pelo superchat. Muito, 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 muito obrigado. Eu já falei contigo que nunca consegui me identificar 100% como comunista, apesar de concordar 100% com as críticas. Ultimamente me identifico com a escola keynesiana. O que você acha desse sistema? Cara, eu acho que... Max, eu não sou um grande estudioso do keynesianismo. Assim, a análise que eu posso fazer, que eu posso entregar, é com base em como eu vejo o keynesianismo dentro de uma perspectiva de desenvolvimento histórico. Acho que vou começar daí. E o que acontece, Max, tem algumas questões. A primeira é que eu diria o seguinte, essa melhoria que é construída para a classe trabalhadora no cenário em que a social-democracia se desenvolveu, então a gente está falando de Europa Ocidental, a gente está falando... É que, cara, nem nos Estados Unidos, a gente está falando de um modelo europeu e que, assim, quanto mais você para para pensar, mais ele é uma armadilha da ideologia. Porque esse estado de bem-estar social que foi implementado nos países centrais e que serviu a essa ascensão, né, de alguma parte da classe trabalhadora, da garantia de certos direitos sociais, né, foi construída, primeiro, a partir da organização de um sistema internacional colonial. Colonial. A Inglaterra, a França, tinha colônias, a Holanda, tinha colônias, né. Então, essa possibilidade de construção desse sistema foi viabilizado, primeiro, por isso. Ou pelo colonialismo, ou pela própria dinâmica e funcionamento do capitalismo dependente. Porque aí vai vir gente falar, ah, mas a Noruega, mas a Suécia, né. Esses países têm empresas que atuam na América Latina, na Ásia, na África, na exploração de recursos naturais e que trabalham ativamente para melhorar seu acesso a preços mais baratos. E isso significa, por exemplo, precarização do trabalho, destruição do meio ambiente, parará, piriri, pororó. Então, acho que é assim. Esse é o primeiro dado importante. Porque quando a gente está falando desse modelo de social-democracia e da continuidade do capitalismo, a gente está falando, portanto, da continuidade da própria existência do sistema de classes, né. É um sistema que não prevê a superação das classes sociais. Não prevê. Então, em um momento, né, como a história do mundo é até agora a história da luta de classes, o que acontece é que, em um certo contexto, quando essa organização social não for mais compatível ou aceitável para os setores da classe dominante, o que vai acontecer é justamente uma ofensiva da classe dominante sobre a organização desse sistema. Ali a gente pode ver o caso claro da ascensão neoliberal dos anos 80, do laboratório neoliberal pinochetista no Chile e que mostrou que essa política de reformismo foi a antessala da contra-revolução. Foi o lugar onde a contra-revolução pôde ser gestada. E aí a gente, enfim, volta até aqui para a atualidade, né. Volta até aqui para o momento da atualidade. Então, esse é o primeiro ponto gigantesco. Esse é o primeiro ponto gigantesco. O segundo ponto é que esse mecanismo, por exemplo, que se construiu ou essa imaginação que se construiu nos Estados Unidos, ela tem um recorte racial. Ela tem um recorte baseado na maneira de como aquela sociedade estava organizada racialmente. Existem vários impeditivos legais ao longo da história dos Estados Unidos para que a comunidade afro-americana não obtivesse títulos de propriedade que tivesse casa. Então, isso mostra que esse ideal construído em cima de valores da social-democracia, né, do American Way of Life, ele servia para uma casta da sociedade americana. Tudo bem. Para um certo agrupamento. E alguns membros da classe trabalhadora branca. Mas esse tipo de realidade para o resto, esquece, né. Esquece. Tanto que, por isso, por isso, o movimento dos direitos civis nos anos 60 foi tão capturado pela ideia de uma equiparação jurídica e uma equiparação de propriedade, né, de igualdade de oportunidades entre brancos e negros em um contexto em que o discurso sindical e o discurso que questionava a organização econômica hegemônica nos Estados Unidos, né, passava por questionamento. Como é o caso, por exemplo, do Martin Luther King foi assassinado e ele foi assassinado posteriormente ao momento em que ele passa a dialogar com grupos de organizações de trabalhadores que atuavam também com pessoas da população branca. Sindicatos gerais, né. Isso é uma ameaça. Por isso que tem essa captura muito grande pra você esconder o fato de que esse modelo, né, muitas vezes de social democracia, tal, de reconhecimento, não sei o quê, ele é exclusivo pra uma parcela, pra um grupo pequeno, assim, tá ligado? Então, acho que é isso, assim, acho que a gente vê que é um ponto que tem uma contradição. Tem uma contradição histórica, assim, que a gente observa, né, ao longo do desenvolvimento da história da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, de todos os lugares, né. Há um limite. Há um limite. Acho que é isso. Há um limite. E esse limite, ele só tem como ser superado a partir do momento em que se propõe um enfrentamento. Porque é isso, né. É uma corda sendo puxada pros dois lados. Uma hora essa corda arrebenta. Mas ela vai arrebentar pra qual lado? Eu concordo contigo, mas ultimamente vejo que sair do neoliberal direto pro sistema socialista é impossível de sustentar internacionalmente. Cara, são muitas questões. eu acho que é assim, Max, é realmente complexo. Complexo. Ninguém tá dizendo... Essa é a questão. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Ninguém. Tira o cavalinho da chuva. Tira o cavalinho da chuva se você acha que qualquer coisa nessa vida vem fácil. A não ser que você seja herdeiro. Aí vem fácil, né. Mas não vem fácil. Ainda mais nesse cenário. E por isso que é cada vez mais urgente que a gente crie essa cultura pra que as pessoas se mobilizem e façam alguma coisa. Se sintam no poder de fazer alguma coisa. Eu acho que essa é uma coisa que pega muito o coração da galera, né. Uma coisa que pega muito o coração da galera. De ver que não há alternativa. Não parece ter alternativa. Não tem alternativa? Fudeu? É isso? Acabou? A gente vai ter que se contentar com o mal menor? Tá ligado? Porque no final das contas é isso. beleza. O cara lá tá falando de democracia, tá falando de Estado Democrático de Direito, não sei o quê. Mas a minha vida continua a mesma. Mudou o quê? Tá ligado? O que que realmente mudou? Tá com mais fila na UBS? Tudo muda e nada muda. Por isso que as pessoas também olham pro debate político, né, na televisão e falam pô, isso aqui é uma merda. Isso aqui é uma merda. Por quê? Por quê? Ninguém propõe nada. Sabe? É sempre proposta assim do abstrato. Né? Eu tenho uma ideia aqui, moleque, tive uma ideia foda. Tive uma ideia pica. Vai mudar o mundo. Vai mudar seu pau. Porra, foda. Ou é xingamento. Sabe? Dialoga muito pouco com a população. Muito pouco. Eu acho que essa também é uma tendência que a gente tem que quebrar. Não tem como a gente sustentar nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de projeto, se a gente não acredita nele, cara. Se a gente não consegue fazer com que as pessoas se mobilizem pra isso. Não tem como. Não tem como. Cara, até pra eu dar um exemplo, né? Um outro exemplo. Na época que eu era diretor de modalidade do Rugby Fefeleche, um beijo, um abraço para os meninos do Rugby Fefeleche, a gente percebe no momento ali que você tá tentando organizar um movimento, tentando organizar um coletivo, que se não existe mobilização e movimento por parte das pessoas para acreditarem no que elas estão fazendo, o bagulho não anda. O bagulho não anda. não anda. Não anda. E assim, não anda para além das dificuldades, né? Porque, ah, é difícil, é complexo, o cenário é é desfavorável, a vida é uma droga, é isso. Gente, isso é circunstância. Isso tá dado. Isso é circunstância. Tá ligado? É problema que tem que ser resolvido. Não é fácil. Mas tem que começar de algum lugar. Tem que fazer alguma coisa. porque se você não faz nada, então nada acontece. E eu acho que é isso, assim. A gente já pôde historicamente, Max, experienciar o que foi esse modelo. A gente já experienciou ele historicamente. Ele como uma tentativa de apaziguamento da luta de classes, né? De apaziguamento de alguma maneira. E tamo aí, né? Mas antes que você continue analisando os principais limites do keynesianismo, eu quero falar da Insider. A Insider é uma marca de roupa que tem produtos incríveis, como a Tech T-shirt, uma camiseta que garante o conforto térmico pro seu usuário, com cores muito incríveis e que também combina pro seu dia a dia, tanto pra você ficar em casa, quanto ir pro trabalho, ir pra academia, ou até mesmo se você tiver numa ousadia maior e numa festa. As peças da Tech T-shirt não desbotam, são anti-odor, não precisa passar, só colocar ali no cabide e combinam com qualquer visual. Não deixe de conhecer todos os produtos da Insider através do link que está aqui na descrição desse vídeo. E se você colocar ali no finalzinho da sua compra no cupom de desconto cabeluda, você ganha um percentual sobre o seu carrinho. Então não deixe de conferir todos os produtos Insider e também de acessar pelo link e utilizar o cupom pra garantir o melhor preço na aquisição da sua Tech T-shirt da Insider. E agora, bora voltar pro vídeo. Então no keynesianismo tem moradia... Cara, o keynesianismo não tem essa ideia que moradia, alimentação, educação e saúde não serem produtos. Não é isso. Não é isso. O fato de existirem políticas de Estado não faz com que essas áreas e setores deixem de ter algum tipo de provocação de interesse nas classes dominantes, né? E sobretudo na transformação de mercadoria. No mundo de hoje teria um embate com a classe dominante em todo mundo, cara. Em todo mundo, em todo momento. Não é sobre viabilidade de avanço. Não é isso. Não é sobre o que é viavelmente avançável. Tem que sonhar com tudo, velho. Tem que querer tudo. Tem que querer tudo. Sabe? Querer tudo não é a mesma coisa que só aceitar tudo. Ah, não. Ou é do meu jeito ou não é. Não. Não é isso. Mas é entender que o nosso objetivo tem que ser o mundo. Tem que ser tudo. Tudo. Tá ligado? Falar pras pessoas, mano, vamos lá, caralho. Sabe? Vamos. A gente constrói. Dá pra fazer, mano. Dá pra fazer. Mas essa é a questão, Max. Eu não vou esperar. Nem eu, nem eu. Eu acho que o socialismo, né? E essa é uma coisa que eu falo bastante porque é isso. Eu não quero ver o socialismo daqui a 100 anos. Eu não acho que o socialismo vai acontecer no Brasil daqui a 100 anos. Eu não quero tentar adivinhar quando ele vai acontecer. Eu quero fazer ele acontecer. Entendeu? Eu quero fazer ele acontecer. Tá ligado? Eu acho que é isso que tem que ser colocado como esse sentimento. Tem que querer fazer acontecer, velho. Tem que querer fazer acontecer. Se eu vou conseguir ou não, foda-se! 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 No meu caso, foda-se, né? No meu caso, claro. Eu tô falando de mim, né? Tô falando do que eu, enquanto sujeito, almejo, né? E eu acho que assim, Max, também, e aí é uma última reflexão, né? Não é a mesma coisa que achar que nós temos um plano secreto e que vai resolver todos os problemas e que vai solucionar tudo. Não. Os comunistas têm um diagnóstico. Vocês podem procurar em várias mídias, né? No Indefesa do Comunismo tem ótimos textos sobre toda a questão do Brasil internacional. Coisa muito boa. Os comunistas produzem um diagnóstico. Um diagnóstico em favor da classe trabalhadora. O que não significa que a gente tenha um plano fechadinho, um plano do pink e o cérebro. Tá ligado? Isso não existe. Por quê? Porque a gente precisa estar sempre pautando a análise concreta da situação concreta. Qual que é a análise da situação concreta? E a análise da situação concreta é a gente entender os problemas políticos, entender as necessidades, entender como que a nossa estratégia vai estar relacionada àquilo, né? Esse tipo de... Essa melancolia de esquerda, muitas vezes, ela acaba produzindo um sentimento contra-revolucionário. De alguma maneira, é o realismo capitalista aparecendo, né? É o realismo capitalista vendo isso. E assim, tudo bem. as pessoas podem olhar pra mim e falar ah, você tá maluco, você tá na utopia, você tá viajando. Eu falo, não, beleza. Eu posso estar viajando. Posso estar viajando. Talvez. Talvez eu esteja viajando. Talvez não. Já parou pra pensar que talvez você esteja viajando? Ó, vou ler aqui o que ele colocou. Tipo, a ideia de ir construindo lentamente uma mudança. Eu concordo, mas tem gente que sofre dia após dia e quando alguém sofre, ela precisa de solução pra parar de sofrer. Perfeito. Perfeito, Max. Você tem razão. As pessoas precisam de uma solução hoje pra parar de sofrer. O que acontece é que o cenário que a gente tem visto nos últimos anos, no geral, qual que é? Há um avanço da social democracia pelo mundo? Tem um avanço das políticas de social democracia? Ou o contrário? A gente tem visto o avanço das políticas neoliberais? Porque vale lembrar também, o governo Lula, sempre bom reforçar, é um governo neoliberal. É um governo com políticas neoliberais, é um governo que tangencia cada vez mais pra isso. A gente fala ainda cada vez mais, como se já não fosse um processo consolidado, mas eu acho pessoalmente que já está consolidado. Então, Max, a questão é a seguinte, se não existe essa proposta combativa, as pessoas não se mobilizam. E o que acontece é que o atual estado das coisas é que não existe espaço, não está existindo espaço pra que políticas conciliatórias resolvam a situação nem nos problemas urgentes. porque beleza, a gente tem ainda no Brasil um monte de gente passando fome. Um monte, um monte de gente passando fome. O governo anunciou que pro ano que vem não tem reajuste do Bolsa Família. E aí? Nem no governo em que supostamente a gente resolveria com maior urgência os problemas da classe isso está acontecendo. Supostamente, né? Supostamente, teoricamente. Tá ligado? É isso. Almejar o projeto socialista, ser comunista e tal, não é a mesma coisa que abrir mão de entender a realidade concreta dos trabalhadores e trabalhar e militar por pautas que afetem diretamente a vida delas. Nós, do PCBR, estamos falando há muito tempo apoiando o movimento VAT, por exemplo, na luta pelo fim da escala 6x1. Então, assim, precisa analisar isso. É preciso que a gente, por exemplo, paute o piso nacional da enfermagem, porque são questões que afetam diretamente. É preciso que a gente paute o fim da política de corte de gastos, o fim da política do arcabouço fiscal, porque uma política que corta investimento corta a possibilidade de ter recurso para atender as pessoas no Estado mais urgente. Sabe? Então, acho que assim, não é uma dicotomia. Tá ligado? Não é uma divisão desse jeito. Né? Ah, você é comunista, então você só vai apoiar a coisa lá na frente. Não, não. A gente precisa entender quais são as dinâmicas, quais são os momentos, quais são as... O que vai ajudar a mobilizar a classe na sua direção de independência política, de autonomia política. Você pode parar para ver e falar com todo mundo, Max, com todo mundo. E você também que está ouvindo. Sei que não é o Max. Pode parar e falar para todo mundo. Qual é a coisa, hoje, que o brasileiro mais tem? Cansaço. Cansaço. As pessoas estão cansadas, exaustas, de pegar transporte público lotado, de ficar três horas no transporte, de trabalhar em escala 6x1, de não ter como ir para um restaurante popular, de não ter acesso a uma lavanderia pública, de não ter folga, de não ter nada disso. As pessoas estão cansadas. O que significa isso? Que nós, comunistas, precisamos, por exemplo, pautar a diminuição da jornada de trabalho. Percebe como isso é, ao mesmo tempo, uma pauta que impacta diretamente na mobilização diária das pessoas, porque, afinal de contas, está todo mundo fodido e cansado. Então, isso gera impacto, isso gera essa movimentação, e, ao mesmo tempo, você atende a uma questão concreta. Percebe? Uma questão concreta que aí precisa ser pauta. E aí, sim, né? Fim da escala 6x1. Por exemplo, pautado por uma perspectiva que dê mais autonomia e independência para a classe. E não numa mudança de escala, por exemplo, que possa aumentar a jornada diária de trabalho. A gente precisa pautar a mudança da escala e a redução da jornada para 30 horas. Está ligado? E isso é essa atuação. Não é uma dicotomia, não é um negócio separado assim. Ó, uma outra coisa, Max. 21% da população quer votar no Paulo Marçal. Isso me destrói por dentro, que não tem como vencer uma pequena mudança como essa sem apoio da população. Mas, então, é justamente isso. O Paulo Marçal é a serpente do deserto. O Paulo Marçal é a cobra do deserto. Ele que adora fazer referências bíblicas, né? Ele que adora usar isso e tal. Ele é a serpente que fica na torelha. Que fica só na torelha. Por quê? Porque ele está te dizendo uma coisa que atende a sua visão de verdade, né? Então, é isso. É a sacanagem dos políticos. É a defesa do home office. É o empresariamento da sociedade, né? É um reforço de uma lógica constante e que, num primeiro momento para as pessoas, parece verdade. Parece verdade. Ela é verdade como impressão imediata. Como impressão imediata. Por isso que faz sucesso. Por isso que faz sucesso. porque está dizendo a verdade. Está dizendo a verdade num sentido imediato. Imediato. Só que quando você para para analisar, quando você para para analisar o programa político que sustenta essa verdade, aí que está o pulo do gato. Aí que está. Esse programa político é um programa político que fortalece os setores da classe dominante. Outros setores da classe dominante. Talvez não os mesmos do bolsonarismo tradicional, sei lá, qualquer merda assim. Aí que está o miau jump do cat. Jump do cat. e não o amado de aprivoize e nem depois A CIDADE NO BRASIL